Nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana, a verdade sobre a paternidade de Poliana será confirmada. A mãe de Walt Disney será finalmente desmascarada e Verônica tomará uma decisão radical após brigar com Roger. Confira os outros destaques da semana, mas antes já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 504, segunda-feira, 20 de abril. Após tomar conhecimento do projeto da Starship, Joana ajuda Sérgio a desenvolver o seu trabalho. Verônica vai até a escola Ruth Goulart para conversar com Filipe e a menina maltrata sua mãe na frente de todos os alunos. Yasmin pega escondido as bijuterias de Raquel e começa a usá-las sem a permissão da garota. Glória vai até a sala e vê Violeta esbravejando com Antônio. Brenda e Jeff conversam e tomam a decisão de manter uma distância saudável em seu namoro. Gley se conversa com a diretora Ruth e pede para ela ajudar a libertar Lindomar e Arlete da prisão. Roger e Nadine seguem espionando a rotina de Sr. Pendleton através do novo robô da Onze. Raquel descobre que Yasmin pegou suas bijuterias e as duas brigam feio. Marcelo conversa com Poliana e pergunta se ela quer que ele procure a mulher barbada para descobrir a verdade sobre Lorenzo. Capítulo 505, terça-feira, 21 de abril. Antônio começa a passar mal novamente e tem uma piora em seu quadro e Violeta resolve levar seu pai ao hospital. O canal Vou Te Zoar divulga um novo vídeo e desta vez as vítimas que serão zoadas são Eric e Hugo. Falcão resolve sair da casa de Arlete e Lindomar, mas relembra que ainda quer o seu dinheiro. Pendleton acaba descobrindo que está sendo vigiado pela robô Agar e resolve sabotar a robô da Onze. Marcelo e Luísa saem à procura da Cigana para confrontá-la a descobrir a verdade sobre a paternidade de Poliana. Branca faz uma visita a Antônio no hospital. Nancy conversa com Walt Disney e o pressiona para que marquem a data do casamento. Após ser descoberto, Zóio procura Mirela e pede desculpas à garota. Marcelo e Luísa chegam ao local onde está Bárbara, a mulher barbada, a cigana indicada por o Senhor Gigantoso. Capítulo 506 Quarta-feira, 22 de abril Glória tem uma conversa séria com Violeta e pede que ela trate melhor seu pai e melhore seu comportamento. O grupo de hackers, Hats, publica um meme de Verônica e Roger. O vídeo viraliza e Roger fica muito furioso. Kessia adverte João e Bento sobre Valdis Neuza e diz a eles que ela pode ser uma bandida na comunidade Bentevi. Débora volta a procurar Afonso. Fernanda flagra e fica furiosa. Irritada com Yasmin, Raquel resolve ir morar na casa de Fernanda por algum tempo. Muito preocupada com a sequestradora, Ruth proíbe novamente João e Bento de saírem de casa. Poliana conversa com Pendleton e pergunta para ele se os exames de DNA eram realmente verdadeiros. Luide conversa com Raquel e pede desculpas para a garota por ter usado sua personagem no filme sem autorização. Kessia conversa com Gleice e diz a sua mãe que a mãe de Valdis Neuza é uma criminosa. Vinícius insiste com Zóio para que ele conte a verdade. E o garoto abre o jogo sobre a armação de Luca contra Mirella. Capítulo 507, quinta-feira, 23 de abril Zóio encontra com Mirella e pede desculpas pelo ocorrido. Filipa pede a Yasmin que mostre o seu quarto para ela. Raquel vai morar na casa de Fernanda. Raquel concede permissão para Luide continuar fazendo seus filmes baseados na Dark Lady. Vinícius revela a Mirella sobre a armação de Luca e Zóio que fizeram para ela. Gleice conta à diretora Ruth toda a verdade sobre Valdis Neuza. Fernanda fala para Raquel que irá pagar as viagens e seu curso na Austrália. Ruth elabora um plano para pintar, desmascarar Valdis Neuza. Verônica fica muito triste e chateada com a forma com que Roger começou a tratá-la. e faz um desabafo com Arlete. Pendleton compra a antiga mansão de Luísa de volta e registra no nome de Pauliana. Verônica conversa com Roger e o acusa de estar desviando o dinheiro do clube do Laço Pinto. Capítulo 508, sexta-feira, 24 de abril Valdis Neuza prevê que Ruth possa desmascará-la e decide sequestrar João como represália. Verônica exige a Roger que ele devolva o dinheiro desviado do clube do Laço Pink. Bárbara Barbada encontra o antigo diário de Alice e vai entregá-lo pessoalmente para Luísa. Raquel e Guilherme começam a planejar juntos a viagem para estudar na Austrália. João consegue fugir do sequestro, escapa das mãos dos bandidos e a polícia finalmente consegue prender a mãe de Valdis Neuza novamente. Ao ler as anotações de Alice no diário, Luísa descobre que Pauliana é mesmo filha de Sr. Pendleton. Esther e Filipa decidem cada uma ter seu grupo de amigas. Mário avista seu pai entrando na mansão de Pendleton e acha muito estranho. Após a discussão com Roger, Verônica toma a decisão de sair de casa. Luísa entrega o diário de Alice para Pauliana. A garota fica deslumbrada. No fim da primeira temporada, duas situações inusitadas irão acontecer na novela. Ainda no final da primeira fase, Pendleton irá finalizar a sua nova invenção. Ele realizará atualizações no antigo projeto que até então não tinha dado certo. Projeto que possibilitará que deficientes motores andem também. Após concluir seu novo trabalho, ele presenteará Bento com a tecnologia e o garoto, feliz e realizado, passará a andar novamente. Muito empolgado com tudo o que está acontecendo, Bento ficará querendo saber mais sobre sua família e tendo apenas informações de sua avó, começará a buscar mais parentes que possam estar vivos e procurará por seu pai, que estaria supostamente vivo. Ele irá encontrá-lo e com ele renascerá esperanças de ter laços de paternidade. Após conhecê-lo, eles farão o teste de DNA. Tudo indica que a paternidade será confirmada e Bento finalmente vai encontrar sua família de sangue e depois disso ele irá embora.